Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Félix e esse é o segundo vídeo da série de vídeo-aulas em cima da apostila Slap It. Hoje nós vamos pegar a página 7, exemplo 9. Vamos lá? Bom, esse exercício da página 7, exemplo 9, ele já é um pouco mais complexo e ele vira já um groove, né? Pra você treinar com um amigo baterista, treinar no metrônomo, já a sequência de Slap de Pop, Pluck, né? E Pop, Thumb e Pop ou Pluck, né? E já é uma sequência rítmica bem legal, um fraseado bem legal e dá pra você treinar em várias velocidades também. Eu vou começar ele devagar, daí depois a gente vai fazendo por partes, ok? Olha lá. Bom, esse exercício nós vimos o Thumb, o Pluck e o Hammer On. Pluck ou Pop, né? Então Thumb, Pluck e o Hammer On. Eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Então, na primeira parte nós faremos um Mi abafando. Faz o Mi e abafa em seguida. E depois a gente vai fazer um Slide Inverso, né? A gente vai fazer da corda 7 pra corda 6. Desculpa, da casa 7 pra casa 6. Então ficaria. Ficaria não, fica assim. De novo. De novo. Ok? Aí logo em seguida, a gente vai fazer, vai bater um Mi. Então ele vai ficar, ele vai ficar um pouco mais rápido. Então você faz, bate o Mi, faz o Slide e já bate o Mi em seguida. Tá bom? Então vai ficar assim. Mais devagar. De novo. Ok? Aí, depois desse Mi que a gente bateu, que foi rapidinho, a gente vai fazer o Pluck. Na corda 2, casa 4. E o Thumb, na corda 2, casa 5. Então fica. De novo. De novo. Juntando as partes, ele vai ficar assim. Mais uma vez, um pouco mais devagar. De novo. Aí pra finalizar essa primeira parte, a gente vai fazer um Hammer On. Na corda 1, casa 7, pra casa 9. Que é o Ré Mi. Então, ele vai ficar assim. Tudo bem? Mais devagar. De novo. Eu recomendo fazer com o dedo 3, tá bom? Mas tem gente que gosta de fazer com o dedo 4. Mas daí, não... Bom, eu pelo menos não vejo dificuldade nisso. Mas eu recomendo fazer com o dedo 3. Porque já tá com cada dedo na sua casa, né? Então, você já treina essa divisão dos dedos, tá bom? A segunda parte do exercício. Então, vamos lá por partes. A gente vai repetir quase a metade da primeira parte, né? Que vai ser o Mi. Aí, a gente vai fazer diferente. Esse final. Então, vão ser o Hammer Ons aqui na corda 2 e corda 1. E logo em seguida, uma nota Mi. Uma corda Mi solta. Aberta. Então, vai ficar assim. Thumb. Pluck. Thumb. Pluck. Treina isso, ó. Então, a gente vai juntar essa parte com aquela outra parte. Vai ficar assim, bem devagar. Aí, você vem com essa parte que a gente acabou de fazer. Devagar. Eu vou colocar uma bateria para vocês sentirem como que fica o groove junto com a bateria. Então, ela tá bem devagarinho, para a gente poder ter uma noção legal. Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três, três, três. Vou colocar mais lentos. Então, ó. Bem devagar. Um, dois, três. Bom, esse foi o nosso exercício de hoje. Treina bastante, tá? Se você não tem essa levada de bateria, eu vou estar colocando aqui no link do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, pra você baixar, tá bom? Na velocidade um pouco mais rápida e na velocidade um pouco mais lenta, tá? E procura sempre estar definindo bem as notas, tá bom? Não vai fazendo de qualquer jeito, rápido, muito rápido. Depois, você não consegue voltar, fazer mais devagar, porque é sempre assim, né? A gente começa bem devagarinho, pra depois ir acelerando, ok? Espero que tenham gostado. Desculpa aí alguns erros, algumas falhas, não sei se... né? E pra próxima vídeo-aula, nós vamos abordar aí uma outra página do Slap It. Ok? Deixa o seu comentário pra mim, deixa o seu curtir também, se inscreve no canal também pra receber esse material, que é muito importante, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu. E até a próxima. E até a próxima.